Os presidentes dos países do Mercosul, entre eles Jair Bolsonaro, se reúnem hoje em mais uma cúpula do grupo. Dessa vez a conversa será por videoconferência por causa da pandemia. Vamos então ao vivo até o Palácio do Planalto. Márcia Fernandes tem as informações pra gente. Olá Márcia, muito bom dia pra você. Bom dia pra você Carla, bom dia pra todos que nos acompanham. Pois é Carla, essa vai ser uma cúpula do Mercosul histórica pra esses países da América do Sul. Isso porque pela primeira vez o encontro da cúpula ocorre de forma virtual, por conferência virtual. Bem, essa reunião começa daqui a pouquinho com o presidente Jair Bolsonaro. Ele é o terceiro a falar, fala depois dos presidentes do Uruguai e do Paraguai. E essa vai ser uma oportunidade dos chefes de Estado discutirem as questões comerciais e econômicas dentro do bloco, dentro dos países e também com outros países do mundo, com outros blocos, no momento em que a economia global encara uma estagnação econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. E o Mercosul é um bloco muito importante para o comércio exterior do país. No ano passado, o Brasil exportou 15 bilhões de dólares para os vizinhos do Mercosul e importou 13 bilhões de dólares. O Paraguai ocupa agora a presidência rotativa do grupo e essa presidência vai ser repassada para o Uruguai no final da reunião de hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.